Estou a desquentar com ele, é o Chico! Bom dia! Vamos lá, festa! Alegria! Dizem que lá por Lisboa A vida é boa Boa vai ela Só se vê aí pelas ruas Que atrai as nuas Daril ou lela Por isso como em paranhos Há paus tamanhos Que é de espantar Na baixa do arrabal São de ramal Os paus no ar Ó senhor de batozinhos Como é que é? Ó senhora da boa hora Ensinai-nos os caminhos Para sairmos daqui para fora Ó senhor de batozinhos Ó senhora da boa hora Ensinai-nos os caminhos Para dançarmos na praça agora Alegria Alegria! Ágamo Moraes! Sant Antoninho da Estrada Não digas nada De tudo isto Quinta já sente ingorias Das porcarias Que tenho visto Volta a descer a avenida De uma atrevida De perna à bela Quis-me agarrar na mãozinha Mas coitadinha Levou com ela Ó senhor de patocinhos Ó senhora da boa hora Ensinei-nos os caminhos Para dançarmos nesta praça agora Ó senhor de patocinhos Ó senhora da boa hora Ensinei-nos os caminhos Para sairmos daqui pra fora É tão lindo! Olá Chico Um abraço para o Chico Chico já falamos Já falamos Muito obrigada por fazer Também Trazer este tema tão emblemático Cadê Manoel? Do Manoel Moraes Muito obrigado